Hoje eu quero mostrar pra vocês quais são os 10 mandamentos do melasma, ou seja, as 10 informações científicas que mostram como devemos tratar e identificar essa mancha, essa disfunção chamada de melasma. Então, mandamento número 1, nem toda mancha é melasma. Então, se o seu paciente tem um escurecimento na pele ou uma formação de uma mancha, você tem que avaliar direito, através da lâmpada de údio, através de dermatoscopia, qual tipo de mancha é essa. Porque não é porque o paciente apareceu com uma mancha escura, que necessariamente ele vai ter um melasma. Pode ser uma hiperpigmentação pós-inflamatória, pode ser uma ocronose, pode ser um líquen plano pigmentoso. E aí, nesse caso, dependendo do tipo de mancha, os tratamentos são totalmente diferentes. Mandamento número 2, a profundidade importa sim. Dependendo de onde a mancha foi formada, ou seja, onde o melanócito produziu pigmento e onde esse pigmento foi depositado, faz total diferença. O tratamento para melasma epidérmico não vai funcionar para melasma dérmico. Então, o tratamento é diferente. Então, veja só, se o pigmento foi formado e ele é um melasma epidérmico, a gente sabe que a epiderme, ela sofre turnover. As células vão se renovando e a cada 28, 40 dias, aproximadamente, ela vai descamar. Então, aquele pigmento que está dentro do queratinócito manchado, um dia ele vai sair junto com a célula que vai descamar. Mas e na derme? Na derme não tem turnover. Então, quando o pigmento migra para a derme, a gente tem o melasma dérmico e aí o tratamento é muito difícil ou, às vezes, quase impossível. Mandamento número 3, o melasma sempre vai formar por sol, inflamação ou, então, hormônios. Então, é comum que a mulher, na gestação, ela tenha o aumento da pigmentação, a formação do melasma, às vezes, chamado de cloasma na literatura científica, porque o organismo está tentando se proteger, proteger o indivíduo, ou seja, proteger a mulher grávida. Eu acho até legal, interessante esse pensamento que a melanina, ela é sempre produzida por uma proteção, quando a nossa pele precisa de proteção, ou por uma agressão do sol, ou por um processo inflamatório, que pode ser desencadeado por um peeling, por um laser, por uma agressão que ocorreu na pele. Mas eu acho legal a gente pensar que, na gestante, a questão hormonal faz com que o pigmento seja produzido, principalmente porque ele entende que aquele indivíduo, aquela mulher, precisa de uma proteção durante a gestação. Então, por mais que seja uma disfunção estética, a mulher não gosta de ter aquela hiperpigmentação, é interessante a gente ver que é o organismo querendo proteger a mulher de qualquer eventual agressão que venha a acontecer. Mandamento número 4, a gente precisa utilizar inibidores do gatilho que inicia a cascata de formação da melanina. E essa formação não começa dentro do melanócito, ela começa fora. Então, esses gatilhos, eles podem ser inibidos, então a gente consegue inibir liberação de próprio melanocortina, a gente consegue inibir a formação do hormônio melanoestimulante. Quem vai liberar a própria melanocortina é o queratinócito. Esse hormônio próprio, o melanocortina, ele vai se converter em alfa-MSH e vai se ligar no receptor. Então, a gente consegue impedir o gatilho que inicia a cascata de formação da melanina, que vai acontecer aqui dentro do melanócito. Mas, inibindo esses gatilhos, a gente consegue já inibir também a formação do pigmento. O queratinócito ainda pode liberar outros gatilhos, né? Como endotelinas ou, então, steam cell factor. São fatores que também vão se ligar no receptor de membrana do melanócito e estimular melanogênese. Então, é bem importante a gente impedir esses gatilhos para conseguir inibir a formação do pigmento. Agora, se essa estratégia não der certo, a gente tem o mandamento número 5, que é inibir a maturação da melanina. Aí sim que acontece dentro do melanócito, ela ajuda bastante. Então, aqui a gente tem que pensar na formação e no amadurecimento e na inibição de enzimas, principalmente a tirosinase e as enzimas relacionadas com a tirosinase. Porque, a partir da inibição dessas enzimas, o amadurecimento da melanina, ele diminui bastante e, consequentemente, a gente tem menos formação do pigmento. Se ainda a gente falhar na inibição do gatilho e na inibição da maturação do pigmento, lembre-se que esse pigmento, ao ser produzido, ele vai ser transferido para um queratinócito. E essa transferência também pode ser inibida. A gente consegue inibir proteínas como Rab 27A, como miosina, que são responsáveis pela transferência do pigmento e, depois, a consequente deposição dele no queratinócito. Fazendo essa inibição da transferência, a gente tem menos pigmento sendo transferido para as células vizinhas e a mancha também diminui. O número 7. Precisamos fazer o ativo chegar até a célula-alvo. Muitas vezes, a célula-alvo é o melanócito. Às vezes, pode ser o fibroblasto. Existem ativos que eu uso para clarear a pele que o alvo é o fibroblasto, mas são raras exceções. Na maioria das vezes, eu tenho que chegar no melanócito. Para poder chegar lá, não é tão difícil, né? O melanócito está na camada basal da epiderme. Mas, mesmo assim, a gente tem um outro problema. Os ativos clareadores, a maioria deles são hidrossolúveis, o que dificulta a permeação deles na pele. Então, usar sistemas delivery, nanoencapsulação, microagulhamento, ajuda bastante no quesito fazer o ativo chegar até a célula-alvo. O número 8. Microagulhamento e melasma. O microagulhamento é um procedimento que, ao meu ver, é o principal, é o que deve ser o primeiro de escolha no tratamento do melasma. Porque, além dele fazer o ativo, como a gente viu, chegar numa camada mais profunda, chegar até o melanócito, ele estimula a liberação do TGF-beta. E é interessante. O TGF-beta tem um receptor aqui no melanócito, TGF-beta, que quando se liga aqui no receptor de membrana do melanócito, ocorre uma inibição da melanogênese. Então, além de carrear os ativos, o microagulhamento também estimula a liberação de fatores de crescimento que inibem a melanogênese. E, além disso, ele não causa uma inflamação tão grande na pele, quando comparamos com lasers, ablativos ou então com peelings. Então, nesse quesito de não causar inflamação, porque, lembre-se, se eu gerar uma inflamação aqui, os mediadores inflamatórios vão estimular o melanócito a produzir mais pigmento. Um tratamento onde eu tenho muita inflamação, acaba reduzindo, por um lado, a melanogênese, mas, por outro, acaba induzindo a formação de mais pigmento. Mandamento número 9. Posso usar substâncias orais para o tratamento do melasma? Pode. Não vai ser a solução, não vai ser o sucesso do seu tratamento. Mas, usar ativos orais ajudam a inibir espécies reativas de oxigênio e, ainda, aumentam a formação de antioxidantes endógenos, que é uma proteção natural da nossa pele. Aumenta o catalase, superóxido de desmutase e glutationa peroxidase, que são antioxidantes naturais, fabricados, sintetizados nas nossas próprias células. Então, é importante ter essa defesa para que os radicais livres, espécies reativas de oxigênio, não aumentem a indução da produção da melanina. Número 10. Mandamento número 10. Usar protetor, mas na quantidade correta. Eu fiz um estudo mostrando que a quantidade de protetor solar varia muito de acordo com o tipo de protetor solar. Se é loção, se é fluido, se é base, se é mousse, se é pó compacto. Então, não adianta usar produtos como, por exemplo, pó compacto, pancake, bastão, como única forma de proteção. Precisa ser na forma de loção, porque nessa forma cosmética, na forma de loção, os consumidores aplicam uma quantidade muito mais próxima daquela que eles deveriam. Mesmo na forma de loção, eles acabam usando menos. Então, a gente tem que ficar em cima do paciente, porque se ele usar uma quantidade inferior do que ele deveria, a radiação solar vai passar, vai estimular a formação de radical livre, vai inflamar a pele e vai, então, sinalizar para que o melanócito produza mais pigmento. E, nesse caso, o resultado do tratamento não vai ser o que a gente esperava. Então, esses são os 10 mandamentos do melasma. Se você seguir a risca, todos eles, todos eles baseados em evidências científicas, você vai perceber que o resultado vai ser muito melhor do que se você deixar algum deles de lado. Tchau, um abraço! Tchau, um abraço!